Música 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 Kenha Kothar? Gaudhabura Kothar! Adiantar Gaudhabura Kothar! Corte praça! Corte praça! Ela vai ter os que mais soa! Ela vai aquela e dele! Ela tem a malher dono! Ela se dizia com a malha Mãe o que ela fez, mas ela falou assim? Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...